Impressionante como a Rinite consegue me derrubar, quase que literalmente Feliz dia das mães, bom dia turma, Deus bençoe Cheguei na sala aqui e me depar com essa cena O Nico escutando forró, ele gosta? Ah, tava bom demais pra ser verdade Veja a flor, todita aparecendo aqui, tem base, viciado nas flores, vou embora Aí tem flor não, aí tem reboco, privada Ô gente, muito tempo que eu não vou nessa casa assombrada, eu acho que eu vou dar um pulo ali Não sei porque que eu vou fazer isso Porque de dia assim não tem medo, mas na hora de dormir, na hora que deita a cabeça no travesseiro Volta os pensamentos tudo, dorme não Isso que dá sorte É, pode até não ter assombração, mas perseguição não tem Olha E tá cheio, viu rapaz Pra ter seguidor, muito seguidor Taca pedra Caixa marimbona Você vai ter muito seguidor Isso aqui é lugar de fazer Indecência Não, que eu já fiz aqui, sabe Olha Você é pequeno Cagaram Quem que vai pro meio do mato Ou uma casa abandonada pra cagar Não pensa assim Ah, vou levar papel gênico Porque só de você pensar Vou levar papel gênico É muito mais fácil você ir no banheiro de uma vez É bom, é adrenalina Você cagar num lugar desse Nem limpar a bunda Tá errado Não admita esse tipo de coisa não Quer fazer a cagada Faz a direito Pra cagar numa casa assombrada Levar papel gênico É paciência Aqui tem sombração Dá pra sentir Eu sinto as coisas Aqui, meu senhor Nossa, é puro sombração E outra Tem uma história dessa casa aqui Nossa, muito feio A história dessa casa aqui de terror Vou contar pra vocês Mas aqui é pesadíssimo Tem aqui Você, por que eu entrei? Por que entrar também? É, agora faz graça Faz piadinha Entra Dá um de machão Eu quero ver na hora de dormir Se eu vou ter essa coragem toda mesmo Nossa, minha cabeça é tão ruim Que vocês acreditam que eu Desci, mas foi pra mijar E esqueci de mijar? Vou ter que voltar lá pra mijar agora O problema é esse, gente Por ínfimo terror Já tá acontecendo igual a história de terror A pessoa não tem necessidade de voltar Eu posso mijar pra cá Só que eu tenho medo de passar a carro E ver eu mijando Que o xixi trava Não consigo mijar perto de ninguém, não Aí antes de mijar, o quê? Perto de sombração Mijei Mijei, gente Pra pular o story Não tem mais nenhuma informação, não Ei, 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 ei Ei, bonitão Ei, breré Bença Deixa benção O que é isso? Bença Deus te abençoe Feliz dia das mulheres Feliz dia das mães Muito obrigada Tudo de bom, felicidade Amém E alegria no coração Amém, amém Idade quanto real Eu que te peço E a família Só aumenta Daqui a uns tempos Não vai caber mais Não vai caber mais isso não Ó os patins Tamanho desse Porta Vocês lembram desse? Ó o tanque que você tá crescido Shampoo, shampoo, shampoo Cala a boca Agora você resolveu trabalhar Bonito pra ser Ficou a quaresma inteira Sem botar Agora se você não botar Uns Uns de duas gemas Opa Pombo Richardson O povo tá com saudade de ser Nem tanto também, né Depois dessa Copa do Mundo Horrorosa Que o Brasil fez Também o povo Meio que vou Não sentiu muito Essa falta não, sabe Vamos caçar a galinha Que chocou as Angolas Vocês acreditam que o amarelão No meio do mato Tava latindo, latindo, latindo No meio do mato Aí meu pai foi ver O que que era Era um tanto de ovo de Angola Aí nós pegamos os ovos E botou pra galinha chocar Porque no meio do mato Tucano come Né, Palmeiras Amarelão não Azulão Porque o azulão é Raça que caça E foi ele mesmo Ele fica bruto pra caçar Tatu, tanheira Você vai cair, Richard Tem que andar assim agora Vai cair, Richard Só pra cima Ô Tô fazendo quadradinho de oito aqui Eu vou mostrar assim mesmo Senão Fia da azul É só subir pra cima Mas também não tem como subir pra baixo Virar a câmera aqui Olha ela aí, ó Aqui, ó Tô dando golinha Que a galinha Calmou Tô só mostrando E mãe é quem cuida Inclusive Feliz dia das mães Parabéns, viu Mãe é quem cuida É quem cria Mas é É angolinha Calma Só vou ver Não vou pegar, não Aí, gente, ó Ô, Richardson Tá bom já, né, Vim? Ah, ó Eu já tinha subido Eu nem reparei Nossa, eu sou muito Lesado Crê em Deus, pai Richardson Frase motivacional Pudida às mães Que lindo Lá vai, né Começou cedo hoje, né Não, tô só ajeitando a geladinha É engraçado que Antigamente bebia só brama O que que tá acontecendo? Brama Tô só ajeitando a cerveja Não tô bebendo, não Tá dando brilho Ó, tô tentando tirar a foto aqui Menino A câmera minha, tá? Que que é isso? Que é premissão Voltei aqui Que eu tenho que explicar Um trem pra vocês ali Que aconteceu ali, ó Aconteceu ali agora Teve um trem Que mexeu muito A cabeça de vocês Tem gente que nem dorme de noite Que fica com isso na cabeça Quem tirou sua foto? Ah, quem tirou sua foto? 160 sozinho Gente Aí eu estresse demais A casa tá aqui E tem um toco aqui Eu peidei, você viu, né Eu coloco O celular no toco Caralho E é por essas coisas Que meu celular quebra muito Porque eu não fico andando Com tripé Aí qualquer canto Qualquer coisa que fique em pé Assim eu bo... Pegou mal Então qualquer coisa Que dá pra eu chuchar o celular Eu chucho ali Sem segurança nenhum Pro celular Só pra... É por isso que quebra, gente Você acha que eu fico jogando O celular pra cima? Claro que não Estou aqui com o Gustavo Tubarão Estamos aqui na casa De Tom e Moraes E graças a Deus Ele tá tudo bem E vim aqui Tive a maior preocupação De vir aqui Pra ver como ele estava Então, muito obrigado Você vai falar alguma coisa? Você tomou uma hoje? Não Não Não? Pretendo Você tomou uma hoje? Não Não Não? Pretendo Você quer aparecer por quê? Você quer que filme assim? Não Pra mim é importante Você quer arrumar namorado? Não quer não? Não É questão de política Ah, mas não é político não Aí tá doido Não, pode fazer pergunta Mas não sou político não Aí Não, mesmo assim O que você acha que é uma mulher perfeita pro senhor, Barrone? Uma mulher perfeita Uma mulher perfeita É a mulher verdadeira É a mulher de verdade, né? É A mulher que tem respeito Com o próprio Homem É É Prazo de dia das mães E pra todas as mães Com todo respeito Respeito Todas as mães Apesar que eu não tenho mãe Mas tem, né? Tá debaixo do chão Mas Tá no céu aí Tá no céu E E todo respeito Todas as mães Do Brasil Inteiro Não só de cana verde Como o Brasil Amém Eu vou soltar lá Você vê? Vejo Mas por que você quer Porque eu posso? Por causa da eleição, né? Não O importante é tudo Em geral Você vai candidatar de novo, vereador? Com certeza Encontro Com você Então tá bom Um abraço Com Deus Neymar de Cana Verde E aí? Neymar de Cana Verde Boa, boa O salto do barão Neymar de Cana Verde Manda uma mensagem Pra todas as mães aí Queridas mães Se vocês não é uma mulher maravilha Mas é uma maravilha de mulher Parabéns Pelos dias de vocês Como é? Como é que é a risada do Neymar? Vai de novo, Ana? Tá alegre demais, meu filho É muita alegria Sem brincadeira nenhuma E você não sabe por que Vai ser pai? Não, não é isso não Ainda não Deus quiser um dia você Essa menina tá trazendo Já era alegre Ela tá trazendo mais alegria Pra mim Ah, namorada sua? É, olha aqui Que trem-bão aí Olha isso aí Eu tô esbanjando a alegria Assim, ó É mesmo? De casa O que você fez esse final de semana No Goiás? Ué, eu namorei Namorei Tava lá a roça do tio Jefim Careca Não começa não Então esse final de semana Você coitou? Beijinho Hã? Beijinho? Não O negócio O trem Então beijo Não, beijo A outra coisa Não, Gustavo Para, só Beijo Beijo, palhaço Beijo Não, beijo Tem mesmo Mas e o Então Coitado Fazer amor Tá fazendo amor Só beijo na boca Só beijo na boca Aí, ó, gente Já acabou de sair da igreja O que você achou do cu, Tarzinho? Valde mais Agora comer Beleza Crente só sabe comer Então vamos comer Ô, gente Vocês vai vir aqui em Cana Verde Comer lanche E olha o cardápio aqui, ó Galerinha Instagram Só alegria Bom ou não Tieto Cefi de quem? É isso daí É O Cefi de quem é o maior que tem aí? É Então só um Cefi de quem Pra mim Você vai querer qual, Tieto? Ah Vai um Instagram Instagram? Instagram É o seu, né? É o seu É o meu É o Meu Deus Que delícia Vai aqui, gente Cefi de quem O nome Moe Verde E hoje é o dia livre Vai ser bom Tieto Tieto Tieto